Meu, vocês não vão acreditar, a torcida do Cruzeiro está indignada com o time depois do jogo de hoje contra o Corinthians. Morre abraçado com o Gilberto, morre abraçado com o Nicão, morre abraçado com o Machado. A quantidade que o Cruzeiro faz sua torcida sofrer é impressionante. O Cruzeiro ganhando o jogo do Corinthians de 1 a 0. No segundo tempo, já nos acréscimos, um contra-ataque para o Cruzeiro. O Gilberto, de vez de segurar a bola lá no ataque, tentou dar um passe. Perdeu a bola, o Corinthians armou um contra-ataque e empatou a partida praticamente no último lance do jogo. Mete a bola na frente com o Matheus Bidu e o Corinthians vai à frente mais uma vez. Pode ser a última chance do jogo. Romero contra o Palácios. Aí o Paraguaio ganhou do colombiano, fez o cruzamento, mete a cabeça na bola para o gol! Vocês não tem noção, a energia que tá esse mineirão. E vem Corinthians! Afasta a saca do Cruzeiro. Ô Juizão, é até o 53, minuto final. Bola sobrou com o Gilberto. Ele, o Nicão, no ataque. É o ataque do apocalipse. Atenção. O Gilberto é piada, velho. O Gilberto é piada, hein, mano? Nossa, tô com uma cara. É piada de mau gosto, velho, Gilberto, velho. Agora eu te falo, não era jogada pro Stênio e pro Vitor de velocidade. Abraçando o mundo falado. Se começar a fazer gol, dá pra achar a goleberta. Calma, calma, Romero. Pela direita. Ai, ai, ai. Limpou o Romero, levantamento. Pintou! Foi Gilberto! Coloca Gilberto! Coloca Nicão! Coloca Machado! Chega, mano. Eu não cuido. Morre abraçado com o Gilberto. Morre abraçado com o Nicão. Morre abraçado com o Machado. Pum! Pum! Morre! 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 Cora, não tem explicação, velho. aqui ó parabéns e o Pepo aqui para Pepo parabéns Pepa morre aí Pepa morre abraçado com o Gilberto morre aí Pepa, morre abraçado com o Nicão morre aí Pepa morre abraçado com o Machado o jogo é de velocidade você me coloca o cone do Gilberto o jogo é de contra-ataque você me coloca o cone do Nicão mas a torcida do Cruzeiro ficou indignada com esse resultado por outro lado o Neto ficou maluco olha só a reação dele no gol de empate do Corinthians no final do jogo vocês escalaram o time errado de novo vocês escalaram errado contra São Paulo vocês escalaram errado hoje contra o Cruzeiro vai escalar errado contra pô dá licença cara pega o Cruzeiro hoje bota o time titular para jogar sábado, domingo e segunda não deu um chute no gol está perdendo para um time fraco o Cruzeiro é um time fraco a grandeza do Cruzeiro não o clube não mas esse time é fraco fez um gol que a bola saiu da lateral direito do ataque eles foram até lá na frente o Corinthians não conseguiu marcar o Corinthians não deu um chute no gol e não vai dar e não vai dar fora o gol do empate do timão fora o gol do empate do timão é para Romero pico na grande era pela ponta esquerda Panacios tem a marcação na vem Romero vinto a marcação do Panacios dominou de esquerda cruzou na boca no igualto aqui de cabeça e bora na rede gol gol do corinthias dominou Giovani Giovani Mosquito está para trás Giovani tocou primeiro gol na rede a gol Giovani empata para o timão na bacia das almas depois da bela passagem pela jogada do Romero só queria dizer o seguinte que felicidade do Mosquito fazer o gol depois de nove meses como o Sidrey disse empatar o jogo e isso é o gol do Mosquito não é o gol do Corinthians é o gol do Mosquito do Gustavo Mosquito para o pai dele e a jogada do Moscardo foi incrível a jogada do Romero incrível e os caras da Rede Globo conseguiram querer dar o gol para o Giovani não foi o Giovani foi o Mosquito que fez o gol e Deus Nossa Senhora Aparecida que abençoe esse menino depois de nove meses parabéns Mosquito pelo seu gol pelo empate galera só lembrando se você curtiu o vídeo não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não é um inscrito já se inscreva aí no canal e se inscreva aí no canal